você quer fazer um upgrade na sua jogatina com mais fps e menos input lag chama o bravo boost o melhor entre os melhores olá meus queridos trazendo pra vocês mais um vídeo com a de ozoni galera como vocês viram no começo essa xoxica tá quebrada tá destruindo demais se você encontrar um inimigo com dois coletes um tiro só na região do peito a curta distância você mata o cara direto galera essa é a xoxica escopeta de combate que está quebrada do toni boy cara vou trazer a build pra vocês que eu vi na live dele cara mandando bem demais destruindo a galera toda querendo saber qual é aquela configuração e eu vou mostrar aqui pra vocês agora tá quem não sabe as xoxicas foram bufadas nessa seizo e somente duas realmente estão com esse tipo de desempenho aí que eu mostrei pra vocês no início que é justamente a velical rogue e essa escopeta de combate do code venguid e eu vou mostrar agora o melhor lotado pra vocês e claro tem uma gameplay para vocês verem verem a ação beleza mas antes você é novo cara se inscreve aí você vai dar uma moral demais para o canal tá logo ali cara 7 mil inscritos muito pertinho o apoio de vocês é sensacional tá certo então seja muito bem vindo ao canal se você é novo quem já tá aqui também assiste completo que você vai dar uma moral muito grande para o nosso canal tá nós temos conteúdos diários aqui no máximo de atualização possível para vocês e aqui galera a nossa shot escopeta de combate que a escopeta charles escopeta foi bufada tá certo nessa virada decisão e é o seguinte eu vou mostrar pra vocês a configuração exata que o toni estava jogando na live cara destruição demais eu testei joguei bastante galera num v1 se você for bem tiver sua movimentação em dia cara você vai destruir demais porque essa shot que é o seguinte você não pode ficar jogando paradão não tá você tem que se movimentar tem que dar um tiro movimenta de um outro tá é o mesmo esquema da velical rogue e também da house 77 cara funciona o mesmo sistema é aquela escopeta de pump nessa dá um tiro a engatilha de novo e da outro então fica esperto nesse detalhe para você não se frustrar mas assim até 7 metros cara dois tiros e já era tiro no peito se o cara não tiver full colete hit kill se tiver totalmente com colete cara em dois tiros até entender o que tá acontecendo se já derrubou ele realmente essa escopeta tá sensacional ela tá quebrada ela tá tipo que a velical rogue é e elas duas estão muito op cara muito op mesmo na mão de quem souber jogar então se você curte a shot que tá com saudade de jogar de uma que é bem quebrada tá aqui pra você escopeta de combate vou mostrar agora olha só na boca você bota o estrangulador m97 tá que a menor expressão de projetos que significa seu tiro vai ficar muito concentrado cara vai ficar basicamente ali ó dentro daquela bolinha e tem um macete para essas xóticas e de pump né que é que você atira e engatilha depois você tem que dar uma leve mirada quando for atirar tá ela não elas não são muito forte no hip fire então é importante que você dê uma leve miradinha para uma espécie de que que esculpe igual faz nas snivers para poder bater em cheio e detonar o inimigo no cano tem algumas opções aqui vocês podem querer utilizar esse precisão por conta do dano e tudo mas galera o cano serrado é o melhor melhor assim você pode não estar observando aqui nada disso mas o cano serrado destrói demais tá vocês vão observar em alguns pontos só que olha só esse frebo 18 tira dando no corpo e cara só vai ficar forte na cabeça e galera assim xótica para ser forte só na cabeça cara você tá diminuindo muito ponto de impacto não compensa você deixar ela opê somente para headshot a cano serrado destrói demais dá muito dano a velocidade de movimento que é um ponto muito importante aqui tá a gente tem que levar em consideração nessa xótica que basicamente xótica sempre foram muito fortes e elas têm que ser força está final é 12 né tem que matar rápido mas é o seguinte no caso essas aqui elas têm um ponto muito forte que a movimentação que é justamente uma característica velha e cal rogue tem também na lente não precisa usar nada cara você não vai precisar usar aqui aqui na coroa nós temos algumas opções e tem essa cgc 3m galera olha só quantidade de característica boa que ela tem precisão tiro livre e muitas velocidades aqui ó de movimento ao mirar para apontar a mira e praticar pós corrida cara isso aqui é perfeito perfeito para o esquema que a xótica funciona esse restante aqui a essência de recuo recuo disparos contínuos seguindo em conta na real você não vai dar disparo contínuo na 12 e a restante a essência de recuo cara você não precisa controlar recuo xótica tem que ser sempre é basicamente você você dá um antepe nessa dá um tiro e reposiciona o seu gatilho de novo para dar outro na sua mira então não dá para ficar segurando o dedo não é assim que essa xótica funciona no acoplamento você pode utilizar algumas opções aqui ó max 6 esquelética que é o que ele estava utilizando cara e realmente está mandando muito bem que se aponta a mira muito rápido e tem muita velocidade de mira você vai ver que o hipfire é prejudicado mas eu como falei lembre-se essa xótica é muito bom para você jogar no kickscope sabe aquela puxadinha de mira rápida e deletando tá então fique esperto com isso tem a outra opção aqui como a empunhadora de pistola que tem algumas velocidades que também podem ser interessantes tá bom pode ser uma boa opção você utilizar empunhadora de pistola mas essa daqui é que ele estava utilizando a live dele e eu testei também estava muito boa cara muito boa testei as duas e confesso que essa aqui eu até preferi mais mas vou passar o download que ele estava utilizando tá bom que é justamente o que a gente está botando na chamada do vídeo no carregador o último tá certo esse aqui que é o quebrado cara é o que é o forte vai ver que vários outros esquece ignore isso aqui não compensa tá a força mesmo dele tá nessa tá bom com esses cinco projetos na munição as munições das xóticas no vengo tem algumas variações aqui tem um ponto interessante ele estava utilizando incendiário que eu acho que também vale muito a pena porque teve inclusive algumas cenas que nem vai estar nesse vídeo mas teve algumas situações eu tava trocando tiro com inimigo e assim ele me derrubou mas eu deu um tiro nele e aquele incendiário por menos por mais que esteja nefado ainda fez o cara cair eu consegui voltar e finalizar ele quem lembra um pouco quanto dano incendiário era quebrado vai tá entendendo o que eu tô falando mas assim o incendiário é um boost a mais de dano por mais que ele fale que dá menos dano na verdade tá batendo e tá machucando forte o inimigo tá mas o meu parceiro é o bruxo cara que o moleque é muito fera manda bem demais principalmente no ozano cara é fera em qualquer fps ele tá utilizando muito mesmo é aqui ó chumbo grosso e balote que dá mais alcance e mais dano e assim realmente é bem interessante utilizar esse projeto caso você não esteja se identificando tão bem com incendiário tá mas como falei para vocês essa é a classe que o Tony tava utilizando no cabo empunhadura de fita tá certo ele tava utilizando essa que deu para pegar lá e nas outras vantagens nós temos algumas opções olha só mãos leves pode ser uma opção para você para você carregar mais rápido é bem-vindo tem um outro ponto estabilidade velocidade de movimento ao disparar com mira sim já que eu falei para vocês que essa xótica ele é muito boa para você dar que esse leve que que escopo né que na verdade mas para vocês entenderem como funciona esse sistema de mira da xótica um leve que que escolhe você mira bem rápido e atira junto para o tiro sair concentrado a estabilidade vai melhorar mais da sua velocidade ao fazer esse movimento tá que é o movimento disparar com a mira puxada então estabilidade é muito bom nessa xótica beleza na segunda vantagem você bota rápido porque um dos grandes pontos fortes dela que está justamente na mobilidade então vamos explorar mais ainda galera usem abuse essa xótica aqui no multiplay do verbo de lá no início cara quebrou o jogo completamente demais demais no nosso início ela era assim um absurdo de quebrada hoje ela é uma xótica entre as xóticas pode dizer que ela está quebrada igual a vertical logo assim que elas realmente são muito fortes em relação às outras tá mas se você joga de smg algo assim dá para você bater de frente ainda com essa dose mas se você pegar um cara que é bom de movimentação e manja desses que escorre cara você vai passar mal essa xótica que está destruindo cara vou deixar o game play para vocês com algumas que vocês vão ver o quanto ela está desempenhando bem beleza então ó se você curtiu cara se inscreve no canal se você é novo é claro e termina de assistir que vai dar uma moral muito grande e comenta aí que que você acha de ver uma xótica tão forte assim lembre-se no vídeo que eu falei para vocês da virada a siso 4 reload eu falei para vocês que essa siso as xóticas e eu ter destaque e aqui eu já tô trazendo uma outra para vocês né além da velha e cá que já é muito forte desde a siso passada aqui é mais uma novidade para vocês beleza então abração para vocês fui e mais tarde nós temos aqui o top 5 de smg esse nosso semana que tá cheio de vídeo muito atualizado e muito da hora para vocês um abração e aí o cara não não é Ataque a caminho. Vanti inimigo ativo. Essa duas é uma maço, tá? É. Dois tiros, tá? Ataque a cara corte. Aqui! Essa foi boa! Dois tiros de dois, tá vendo? Essa foi boa! Dois tiros de dois, tá vendo? Vou subindo aqui, ó. Não, 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 não. Já foi só com o tiro da sua. Ataque a cara já era. Irmão, eu morri pra cá. Hein, amiguinhos, o que que esse radar é? Que eu não tá. Só ataca no chão. Mano, olha o cheiro. Mano, não tá assistindo. Ai, isso tá apagado aí. Tá bolinando ali o Enzinho, mano. Caraca, mano. O que é isso, mano? Tchau.